Ele nos dá liberdade para viver, enfim, quando esse sangue está sobre a minha vida e sobre a sua vida pode passar anjo de morte, pode passar o que for sobre nós ou por nós, ele não nos alcança porque estamos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para você a história, talvez você já ouviu falar, no povo de Israel no Egito lá no livro de Êxodo, porque o nome do livro de Êxodo é Êxodo, significa libertação, liberdade, saída então o povo de Israel, ele tinha uma promessa de Deus o povo de Israel tinha uma promessa de Deus para a vida deles e a promessa de um libertador, a promessa de um salvador, a promessa de algo que aconteceria na sua história veio a acontecer o povo de Israel estava preso no Egito essa história aconteceu bem antes, é a história de José então o povo de Israel foi parar ali no Egito e assim foi mas vamos aqui adiante a partir de Moisés então quando Moisés estava ali com o povo de Israel no Egito ele foi criado pela filha de Faraó, como você já sabe a história mas ele quando cresceu e soube ao fundo da história que ele foi protegido na sua infância, quando bebê e guardado e criado ali no palácio então ele era um príncipe então ele abriu mão de toda aquela liberdade, tudo aquilo por amor ao seu povo ele tinha o sangue nas suas veias o sangue do povo de Israel, o sangue judeu o sangue estava na sua veia, então ele não poderia ser um egípcio ele não poderia estar ali no Egito e ele sabia que tinha algo para a sua vida melhor que Deus tinha uma promessa para aquele povo de Israel então ele abriu mão, ele abriu mão do seu eu, da sua vontade e foi à procura dos seus pais, do povo de Israel, do que Deus tinha para a sua vida conclusão da história, como você já ouviu falar que Moisés ele foi usado por Deus como uma espécie de um salvador e arrancou o povo de Israel do Egito que estava escravo ali o povo de Israel ele carregava fardos super pesados sobre si e todos os dias e todas as horas e todas as noites eles não tinham paz, eles não tinham sossego o povo de Israel conhecia que havia um Deus que veio para a liberdade para que ele fosse um povo zeloso, um povo abençoado e ali ele estava embaixo de uma maldição então como um povo que tinha uma promessa estava ali escravo e agora Deus usa Moisés e arranca o povo de Israel ali do Egito com mão forte, mão poderosa e você vê ao longo da história que coisa mais linda quando Deus usa Moisés, tira o povo de lá abre o mar vermelho os egípcios vêm persegui-lo e ali o mar se fecha e todos os egípcios morrem ali afogados naquelas águas porque queriam, estavam perseguindo o povo de Israel e iriam acabar com o povo de Israel, matar todos mas Deus tinha promessa e estava usando Moisés para libertar o seu povo e até que chegaram ao outro lado e Deus libertou dessa forma o povo de Israel do Egito o qual passaram anos ali passando pelo deserto enfim, e assim vai a história mas o que Deus tinha em promessa em usar um salvador e arrancar o povo de Israel do Egito Deus assim fez se muitos não foram salvos e chegaram à terra prometida a culpa não foi de Deus mas de muitos que olharam para trás não obedeceram a Deus não quiseram respeitar o líder que Deus tinha levantado para si mas de muitos alcançaram alguns alcançaram a promessa e chegaram do outro lado e foram salvos chegando à terra prometida bem gente o que tem a ver isso com a Páscoa você sabe também que para Deus libertar o povo de Israel lá do Egito o Senhor mandou que matassem cordeiros e colocassem nas abas das portas o sangue do cordeiro para que quando o anjo da morte passasse à noite ele não entrasse naquela casa e não ferisse o primogênito né que aquela praga viria porque o faraó não queria deixar que o povo de Israel fosse liberto saísse com o Moisés do Egito então quando eles fizeram isso e obedeceram aí o que aconteceu o anjo da morte passou e onde estava aquele sangue nas portas o anjo da morte não entrou naquela casa então não houve morte não houve lágrimas naquele lugar e muitos morreram muitos inclusive o filho de faraó para o imagino dele morreu né mas aqueles que obedeceram e colocaram o sangue não houve morte naquela casa naquele lugar o que significa isso? o sangue de Jesus Cristo quando ele é derramado na nossa vida porque a Bíblia diz lá em João capítulo 10 que Jesus ele é a porta né e o sangue de Jesus também ele nos limpa e nos liberta de todo o pecado ele nos dá liberdade para viver enfim quando esse sangue está sobre a minha vida e sobre a sua vida pode passar anjo de morte pode passar o que for sobre nós ou por nós ele não nos alcança porque estamos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus pelo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar ele é a verdadeira Páscoa sobre a minha vida e sobre você também então é por isso que é maravilhoso é bom abrir o coração e aceitar Jesus como nosso Salvador amém? então beijão para todos vocês uma feliz Páscoa abençoada pelo nosso amado e querido Deus e querido Deus e querido Deus